Não demorou muito, mas chegou o Sage lá no servidor de teste Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês um pouco da sua gameplay O que a gente consegue entender do seu sexkill também Já tem o seu sexkill todo pronto, mas não dá pra saber todos os efeitos devido às limitações do servidor de teste Que a gente só vai saber aí na próxima quarta-feira Que é quando ele vai chegar no servidor chinês pra eu compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões Então o Card e o Cax, eles já postaram os vídeos E aí eu gostaria de comentar aí em cima com vocês também O vídeo do Card e do Cax eu deixarei aí no comentário fixado Então bora conferir aí um pouquinho do Sage e como ele tá bem estiloso Então esse aqui é o vídeo do Card que eu vou mostrar a tradução das skills E o restante aqui é referente ao Cax, tá ok? Então beleza, o Cax ele falou aqui que ele está viajando, alguma coisa assim E aí ele não pôde trazer o conteúdo do Sage como o normal, né? Ele traz, então ele fez uma parcelinha aqui só de apresentação do personagem Então tá o visual aí do Sage, tá muito estiloso Eu ainda acho que falta ali um pouquinho de aprimoramento A expressão facial dele tá meio estranha Mas no geral, o que eu mais conto dele é a paleta de cores, né? Branca com algumas partes aí em dourado Uma coisa positiva, ele vai entrar na casa da deusa Eris, né? Ela que tá aí bem defasada, então já vai ter o Sage aí pra acrescentar Tá faltando apenas o próximo Classe A e Classe B Para ter mais uma adesão aí e melhorar os atributos da deusa Eris Então mês que vem teremos o Afro Roxo Que não vai entrar na deusa Eris e depois vai vir o Sage Ainda não sei se vai ser Grande Mestre Sage o nome dele Mas enfim, aqui vai mostrar os atributos do Sage Então acelerando aqui Pra gente já ver ele no level máximo O destaque dele vai ficar para o ataque cósmico Ele embora seja um personagem que trabalha com um pouco de dano Mas ele é mais um daquelas unidades que faz um monte de coisa Então ele vai trabalhar com plano Então ele vai trabalhar com dano Ele vai trabalhar com purificação Ele tá bem exótico, podemos dizer Mas tá legal, no geral tá legal Destaque pra velocidade dele, 337 Ele vai ganhar mais 30 no seu oitavo sentido Então mostrando aqui o oitavo sentido dele Então ele vai ter velocidade, ataque cósmico, resistência a dano Esses aí são os atributos dele do oitavo sentido Então tá aí ó, ele chegando com os seus talismãs Que ele prende lá o Thanatos Então antes de iniciar aqui a gameplay Vamos conferir aqui a tradução Então vai entrar aqui em espanhol, o do card, tá? Mas a tradução dele tá bem melhor do que o Google tradutor E em breve a gente tem aquela expectativa Que o Dan faça aquela tradução marota também E o videozinho dele falando sobre o que ele acha Mas tá dando pra entender o que o card postou aqui No seu ataque básico E aqui dá pra ver também os level up, né? Ele vai causar um ataque Colocar dois selos no inimigo no level 5 Mas a gente já vê que no level 1 ao level 3 Ele vai colocar um selo É isso Ele só coloca selo no inimigo Dando bem mé mesmo, tá? Então vamos aqui para a sua segunda habilidade Ele vai selecionar um inimigo E vai agregar dois selos E vai abrir uma jaula do guardião Que dura por duas rodadas E essas duas rodadas é estilo Artemis Você consegue reativar toda a rodada também Não fica igual a Sasha, Hipnus Quem que é o outro aqui? Sasha e Hipnus tem mais um Enfim, Athena Que você ativa o plano E você não consegue reativar o plano Pra quem joga de Artemis Sabe que você consegue toda vez reativar o plano Então isso aí é muito bom Porque agrega também Caso você queira colocar mais dois selos Você vai conseguir E parece que ele vai colocar um selo também Em levels mais baixos Aqui o card Ele não mostra os demais levels O que ele vai fazer nessa jaula Que é o plano do nosso amiguinho Sage Mais um plano aí Pros celulares bugarem Mas vamos lá É... Mentiras existe Não há mentiras na jaula Sei lá Ou mentiras existe na jaula O valor do dano de ataque dos inimigos É reduzido em 30% Do ataque cósmico de Sage Então embora ele não seja uma unidade tão ofensiva assim Ter o ataque cósmico muito alto dele Vai diminuir bastante o dano É diferente Eu não sei se Reduzir o ataque do inimigo Referente ao ataque do Sage Vai ter... Vai chegar pelo menos como se fosse 30% Saca? Eu acho que não Mas vamos ver como vai ser essa mecânica Aqui mas vai reduzir um pouco o ataque dos inimigos E se a saúde das nossas unidades aliadas For inferior a 60% antes de atacar Beleza É... Vai purificar seu próprio estado negativo E restaurar 200% da saúde Calculado pelo ataque cósmico do Sage Então se algum aliado tiver com 60% de PV Ou menos Ele vai purificar o aliado E ainda vai curar ele Dando uma sobrevida aí Lembra mais ou menos um pouquinho a vibe do Shiro Divino Que ele aplica o escudo No momento que uma unidade aliada Fica com menos de 50% de vida Ou seja Na hora que a unidade aliada Tiver sua ação Ele vai curar Caso ele esteja lá Mais ou menos na metade da vida Então ele vira aí como um suporte também Além de reduzir o dano Que a nossa equipe vai sofrer Se o nosso aliado Estiver controlado neste momento Ele vai jogar novamente Nessa onda Para... E vai obviamente Para saltar-se da... Para... Como fala? Para sair do controle Pelo que eu entendi É isso Isso é muito bom Por causa de Kamosapuri Serafina Então ele vai ser um counter De controle Desde que A sua unidade aliada Esteja lá com 60% ou menos da vida Para ele ativar A ação extra Também Eu não sei se isso vai contar Como silêncio Que é considerado controle Aqui do game também E aí o aliado Pode jogar duas vezes Usando o seu ataque básico E usando Suas skills normais Depois Mas não temos personagens Com silêncio Assim No metagame Mas Se um dia aparecer Ou vem aí o Shark Divide Alguém Usa aí Vai ter essa complicação Mas dá para usar no PVE Quem ainda Não fechou o PVE Aí sair do controle O efeito Só ativará Uma única vez Por Ação do lutador Pelo que eu entendi aqui Apenas por Cada unidade aliada Pode ativar Apenas uma vez Essa rodada extra Para sair do controle Beleza? Pode ficar interpretado Que talvez Poder ser uma vez Por rodada Inteira Independente Eu tenho três inimigos Congelados pela Serafina Somente um Que poderia sair do controle Mas pelo que eu entendi aqui Se os três Estiverem controlados Pela Serafina Se os três Estiverem com menos De 60% do PV Vão jogar novamente Achei muito Anti-meta de controle Gostei demais Aqui a gente viu Um tanto que 60% Não sei se vai Diminuir Aqui já é do level 1 Então parece que é fixo 60% Mas vamos ver Quando eu pegar Semana que vem E tal Vamos ver se ele vai Mostrar aqui Ele mostra 60% Então não deve ter Essa alteração Vai melhorar a cura Subir no level Que melhora a cura Também E melhora o dano Reduzido Que ele vai ter Então aparentemente Ele vai permanecer Sempre com 60% Na versão Servidor de teste Vamos ver Ainda tem a versão Do Aero Sagrado E a versão Final dele Vamos conhecer agora Sua skill 3 Hora do inframundo Não sei o que Olá inframundo Sei lá Consome um ponto De energia também Tanto sua skill 2 Quanto sua skill 3 Aqui já é uma skill Mais ofensiva Não ativa plano Mas também não é tão ofensiva Assim Seja arrancará A alma do lutador Alvo Reduzindo a resistência Física e cósmica Do lutador Em 40% Então ele vai reduzir Bastante Então ele vai trabalhar Com Reduzir o ataque Do inimigo E aumentar o dano Causado Pela nossa Formação No inimigo Só que aqui É apenas um único inimigo Ele vai ficar até roxo Na hora que ele usar Essa habilidade Aqui na gameplay No final da rodada Se um alvo Estiver no estado De despojado Que é da sua skill 3 Todos os pontos De energias Não utilizados Pelos dois jogadores Será absorvido E todas as unidades Receberão um dano cósmico Equivalente Equivalente ao ataque cósmico Vezes 100% Para cada energia Absorvida Então acabou a rodada Eu tenho dois De energia O inimigo Tem um de energia Somou três Então ele vai dar 300% de dano No inimigo E isso é uma coisa Que eu acertei No meu vídeo Do que esperar Do Sage Se o alvo Falecer 50% do dano Atual infligido Será causado A todos os inimigos Que eu falei Que ele poderia ter Uma mecânica Para não Parecer muito O Manigold Já que ele Inclusive É o mestre Do Manigold Então o que o Manigold É capaz de fazer Ele também seria capaz De fazer Então ele poderia Explodir as almas Igual o Manigold faz Quanto mais Ferinhas o inimigo Tem mais dano O Manigold faz Eu falei Poderia ser No momento que eliminasse A alma do inimigo Causaria mais dano Então uma coisa Eu acertei Viu Então seria isso Daqui A gente vê aqui Os 40% Mas vai melhorando Aqui os 40% Ah Ele está mostrando Aqui no level 1 Também Aqui está level 1 Ah beleza Vamos passar aqui Para a sua skill 4 Que é uma skill passiva Ah Vamos lá Poder da arca sagrada Depois de entrar No combate A velocidade Seja aumentará Em 200 pontos Isso quer dizer Que ele Sem build de speed Já vai ter aí 660 E alguma coisa Aí de velocidade Já que ele tem 400 Não ele tem 300 360 Vai ficar com 560 Já de cara Sem velocidade Ou seja Ele vai ser A primeira unidade A jogar Do game É muito difícil Até para o Odisseus Para o Martemis Que chega aí Nos seus 500 De velocidade Então ele vai ser Mais rápido Para já começar Ativando mesmo O seu plano Já de cara Então gostei Isso aqui é somente No início da luta Depois ele fica Com sua velocidade normal Vai lembrar O Minus Para quem já joga De Minus O Minus Tem uma velocidade Extra Somente na primeira Ação dele Estelo da Atena Reduz O ataque duplo E a defesa dupla Do alvo Em 5% Para cada Selo Que ele colocou Que ele coloca Selo mais que o 1 E mais que o 2 Beleza E se interessa E não pode ser purificado E pode ter no máximo 4 camadas O lutador inimigo Quer dizer O lutador não A unidade inimiga Que eliminar Uma unidade De aliada Nossa Vai ganhar Uma capa Também Vai ganhar Um selo Também Quando o número De selos Chegar Em 4 Será selado E a arca Sagrada Vai exilar Durante uma rodada Inteira Não dá para a gente Ver isso Porque ele está Enflitando o botzinho Os botzinho Meio que Não elimina ninguém Então isso aqui A gente vai ter que ver Mais gameplays De PVP Caso tenha algum Vídeo de PVP O Card O Cax Posta aí No fim de semana Eu faço um react Desse vídeo E comentarei mais Com vocês também Mas aparentemente Ele vai dar um controle A médio e longo prazo Aqui nos inimigos E cada lutador Será absorvido No máximo Uma única vez Então ele pode controlar Uma única vez Na luta inteira Quando o inimigo For liberado Do gabinete sagrado Seja Vai usar a sua Skill 3 Nele Que é aquela Que reduz O Como é que fala A 40% Da resistência A dano Dos inimigos E é isso E se for eliminado Também vai causar Um dano Em área Também Então seria isso aí O que ele vai fazer Então O Sage Em resumo O que que ele está Aprontando aqui Para a gente Ele vai ser Uma unidade Que vai O suporte Ele vai ser mais Um debuffer E que no caso Vai reduzir O dano Do inimigo A gente não sabe Se esse cálculo De 30% Do ataque cósmico Do Sage Vai ser interessante Para deixar uma redução De dano legal Mas para quem usa Build Jabba Albafka Retranca Adora redução De dano Sofrido Pela sua formação Outro detalhe Ele vai aumentar O dano causado Na unidade De inimiga Alvo Com sua Skill 3 Então vai facilitar Com que Seus personagens Já vão Com o Alcid Eliminando Alguém Que sabe Que é muito Forte Isso também Então ele vai facilitar Com que você Elimine Algumas peças Chaves Mas É meio lento Ele vai ficar usando Muitas vezes Skill 2 Skill 3 Skill 2 Skill 3 Na sua gameplay Porque ele tem que Manter o plano Ativado Também Outro detalhe Que ele Vai ter Aquele Caso Alguma unidade Aliada Sua Esteja Com menos De 50% Da vida Poderá Receber Esses benefícios De se curar Ele vai combar Muito Com o Shiryu Divino Já veja Ele combando Muito Com o Shiryu Divino Porque o Shiryu Divino Já colocou Escudo Quem tem Menos De 50% Da vida E aí O Sage Dá aquela curada 200% Não é muita Coisa Mas No caso Vai dar Aquela curada E ainda Se o aliado Estiver Controlado Vai Também Purificar Tendo uma Ação extra Na verdade Não é purificar Uma ação extra Que é diferente Porque tem Algumas unidades Que fortalecem Conforme eles vão Jogando Mais vezes Também E seria isso Mais o estilo Da gameplay E a médio e longo prazo Ele vai aplicar Um controle No inimigo Na medida Que ele vai Aplicando Selos Então Você tem Na sua skill 2 Que você vai Usar Na roda da 1 Na roda da 3 Você consegue Colocar 4 selos No inimigo Então Isso aí Vai ser controlado Então O personagem Faz muita Coisa Eu estou achando Ele mais ou menos Para falar a verdade Mas vamos ver Né Essa é a primeira Versão dele Então vamos conferir Esses papéis Eu não sei se é pegamento Talismã Como que ele fala Eu esqueci Então ele vai usar novamente E colocou Um outro selo Em outro inimigo Jogou novamente Né E aí ele usou A sua skill 3 A sua skill 3 Vai deixar o inimigo Eu falei que é roxo Mas aqui está mais Para azulado Enfim No final da rodada O tanto de energia Que você tiver E que o inimigo tiver Ele vai causar Em dano também E aqui vai ter O dano aumentado Do inimigo Não sei nem porque A aluna jogou ali de novo Olha lá Ele causou dano E se esse inimigo Fosse eliminado Metade do dano Sofrido dele Iria para a Como fala Para todo mundo Então eu achei isso aqui Da hora Para builds de Geração de energia Por exemplo Quem que gera energia Ah sei lá A gente usa aí Uma Izurriha com roca Por exemplo Tem o Mood Divino com roca Então essas builds Que geram muita energia Poderá potencializar Inclusive Fica aí uma sugestão Para eu trazer Para vocês também Uma build de Mood Divino E Izurriha Para ver se a gente consegue Terminar aí As rodadas Com 8 de energia Para ver se ele vai ter Muito dano Né Então Posso fazer alguns testes Quando ele chegar No servidor Chinês Né Então está atacando O dano já foi Está vendo No inimigo Ele tem que ficar Colocando os selos Ainda Dá para usar Duplação Com ele Também Para usar O ataque básico E adiantar Mais ainda O selo Dos inimigos Aí já colocou Dois selos Em todo mundo Parece que ele está Tendo uma ação Extra aqui Vocês repararam Ó Deixa eu até Ver aqui de novo Que olha só Ele vai jogar Primeiro Do que a aluna Não estava no texto Eu acho que não estava no texto Mas ele está jogando Duas vezes Quando ele ativa o plano Eu não sei se é bug Tá Mas enfim Isso é muito bom Porque ele coloca mais selos Aí nos inimigos Também Ah não Não é bug Não É que a aluna Está jogando Depois E aí ele está Começando com duplação Não viajei Aqui Porque ele está mais rápido Que a aluna Então usou ali A sua skill De deixar o inimigo azul Deixou o outro inimigo Ali azul também Então vai causar dano Vai causar ali Equivalente a 5 De energia de dano Causado Eliminou 400 mil Então ele deveria Bater o quê? Uns 200 mil Nos restantes Olha lá Mas aqui bateu 11 mil Quer dizer 118 mil Foi um Quarto Mais ou menos Mas enfim Não foi 50% Do dano causado E é isso aqui Vamos ver se ele vai Colocar aqui Só os 4 selos Ele colocou os 4 selos Só que Aí Foi os 4 selos O inimigo é controlado Não dá pra gente ver A aplicação dos selos Com os inimigos Eliminando a gente E de acordo com o texto Ele O que acontece Ele pode fazer isso Uma única vez De acordo com o texto Não sei se Aqui ele não vai mostrar Fazer mais de uma vez Eu gostei demais Que os inimigos Vão se sentir o Thanatos Que isso acontece É com o Thanatos Não, o Thanatos Fica na caixinha Coitado Coitado não O Thanatos É bem insuportável Vamos ver se ele vai Colocar de novo Que agora eu não lembro Se ele coloca Aí eliminou todo mundo Aí não deu pra Pra ver Infelizmente Indo aqui no vídeo Do card A gente vê Que a aceleração Da velocidade dele Que ele tá jogando Na frente Da Atenas Sendo que Aqui já fica Na ordem De velocidade Mas na hora Que iniciar a luta Ele passa na frente Porque ele ganha Um bônus de velocidade Aí nas próximas rodadas O Sage Ele já vai ficar Depois da Atena Também Então só Pra vocês verem Essa mecânica dele Acelerar Na primeira rodada Também Mas ele tá jogando Duas vezes aqui Por causa que a Luna Ainda é mais rápida Do que o Sage Mas estranhamente Aqui na rodada 2 Vendo aqui O vídeo do card Ele ainda realmente Tá aqui como o segundo a jogar Será que esses 200 Velocidade É permanente Pra ele também? Então se for permanente Ele vai ser a unidade Mais rápida do game Isso aí é É bom Né? Porque ainda mais Que ele aplica Uma Um debuff Que some No final da rodada Então ele tem que aplicar Primeiro Para que os outros DPS Seu cause O dano aumentado Naquele inimigo Também Ele também não mostra Se dá pra reativar Novamente O inimigo controlado Né? Porque ficou uma dúvida Aí no texto Pra mim Mas é isso galera Esse aí então Foi o vídeo do Sage É uma unidade Que tem uma proposta Bem legal Bem inovadora Mas ele pode cair Naquele ciclo Do nosso amigo Afro Sapuri Né? Por ele ser Muito específico Forte Contra algumas unidades Inimigas Acaba que A galera Desestimula A jogar Devido que Prefere usar Mais personagens Genéricos Que é bom Contra vários inimigos Então vamos ver Como que vai ser aí A recepção do Sage Gostei da proposta dele Ainda poderá receber Mais buff Um, dois buffs Aí Acredito Tô achando ele Bem mais ou menos Mas eu gostei bastante Da proposta De finalmente Um counter De ser afina Né? Só que tem aquela Problematização De somente Purificar Aparentemente Com 60% De PV Ou menos Mas pra isso A gente vai ter que Testar ele mais Ver um pouquinho Mais de gameplay E na próxima Quarta-feira aí Eu jogando com ele Eu trago As minhas primeiras expressões Caso tenha mais vídeos De PVP Com alguma curiosidade aí Que eu posso fazer um react Aqui pra vocês E comentar sobre ele Eu trago aí também É... Nos próximos dias Mas por enquanto Já dá pra entender Bastante aí Qual é a mecânica Do Sage E aí Vocês curtiram? Não curtiram? Deixa aí os prós E contras do Sage Pelo menos Seus primeiras impressões Avaliando aqui O texto e skill dele Também E um pouquinho Do seu gameplay A gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui